Se pintar um negócio na China, corre e vê se eu estou lá na esquina E se estiver, vê se me deixe paz, eu quero mais ficar bem longe desse ti-ti-ti Pouco milho pra muito bico, muita caca pra pouco penico Não vou procurar, sana pra me coçar, então desgrude e vai a luta, chega de blá-blá-blá-blá Volte meia, meia, volta vou ver, saio de filo pra ninguém perceber Essa galeagem é mais chata que gilete, nada mais curado do que papo de ti-ti-ti 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 Papo de ti-ti Papo de ti-ti Papo de ti-ti Papo de ti-ti Papo de ti-ti